Olá pessoal do canal Golf Crash Alex, vamos para mais um buraco, buraco de número 8, um par 4 do torneio South Coast Vamos observar esse buraco, eu não joguei ainda esse buraco também, vamos ver aí qual será a melhor maneira de estar jogando ele Talvez se usar, vamos ver aqui, o tipo de drive que eu vou utilizar Buraco difícil também pessoal Buraco dificílimo, vou ter que utilizar outro drive aqui, talvez o melhor seja esse daqui Buraco bem difícil pessoal, se for por aqui você corre risco de cair na água Bom, eu vou jogar por aqui Vou tentar parar ali na frente Beleza 7.1 vento, vamos ver se eu vou conseguir parar lá na frente Um pouco de curva Bola perfeita, vamos ver Parece que vai boa Boa, 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 boa Um pouco forte demais pessoal Um pouquinho forte demais Talvez um pouquinho mais de curva Não parou no fairway Muito provavelmente eu vou conseguir fazer o bird, mas Não parou no lugar que eu gostaria Buraco difícil hein pessoal Esse buraco eu acho que é o mais difícil, tá Dependendo das condições do vento aí no master Dá pra alcançar o green mais É um buraco bem difícil hein Tem água ali ainda Buraco complicado hein Talvez o melhor seja jogar aqui e depois ir de sniper Mais seguro Vamos ver, o oponente vai jogar lá na água aqui Deu sorte Deu sorte que ela caiu no hoffle ali e correu Ah, eu vou conseguir fazer facilmente aqui o bird né Mas eu gostaria de ter parado aqui pessoal Aqui ó Ou aqui Deu parado em algum lugar aqui Pra jogar de Torna aí Um Dois Três Três Ai, mas de novo pra direita Tô errando demais pra direita hoje Aí ó Toda hora errando pra direita Não sei o que tá acontecendo Bom, mas de qualquer forma O bird nesse buraco também não é difícil, tá Então a maioria dos oponentes aí Você tem que ter isso em mente pessoal Que a maioria vai conseguir Vai fazer bird Se você conseguir fazer o eagle Você vai sair na frente, beleza Porque a maioria conseguirá somente o bird E Se você fizer um eagle Você vai estar bem próximo da medalha Né Porque Você vai ter um tiebreak bacana No final de semana Mas o principal é acertar no final de semana, tá O desempate é muito importante Mas se você conseguir fazer uma boa pontuação É o suficiente pra você vencer o campeonato Então jogue com calma Tente fazer aí nos par 4 Pelo menos o bird Né E nos par 5 Se possível O eagle Que daí você vai Vai estar jogando de igual Pra igual com os seus oponentes Beleza Então é isso aí É assim que eu jogo esse buraco De par 4 Espero que vocês tenham É Pegado alguma coisa E aprendido alguma coisa Valeu pessoal Até o próximo Tchau Tchau Tchau